Gol do campeonato e escolhido, Cabaninha, por unanimidade da equipe de esporte como o melhor jogador em campo. Não só pelo primeiro gol, como pelo gol da equipe do Caxias, mas por tudo que você apresentou dentro de campo, defensivamente, inclusive, quando precisou, você estava lá atrás ajudando o time. É, agradecer, agradecer também a vocês que estão transmitindo o jogo. Sabendo que o jogo vai ser difícil, que o time dos colegas é um time muito bom, que impressionou até o final, mas sabendo também que o time tem qualidade, botamos os pés no chão, senão humildade, graças a Deus ganhamos o jogo. Agora, tem um mês para preparar, porque hoje só começou o começo, mas tem também o fim, tem que ser bom também. Eu quero entrar aqui num ponto, recebi uma informação que durante a semana teve áudio, teve provocação, dizendo que ia ser isso, que ia ser aquilo, e o Caxias botou o pé no chão. Vocês focaram, buscaram a vitória e ela veio. É, com todo respeito ao time do Cobra, que tem tradição na cidade, mas eu acho que não olharam quem está do lado de cá, não. Porque essa pressãozinha deles aí, sabia que nós sabíamos que não ia afetar em nada. A rede social, que eles iam dar goleada, que eles iam atropelar a gente, mas futebol é de campo. Tem que ver que nosso time guerreiro é um time acostumado a jogar, que pode ter pressão lá fora, mas nem de campo não tem pressão nenhuma para a gente. Ok, boa sorte na sequência da competição.